assunto. Mas antes, vou interromper aqui, porque a gente tem um convidado, estamos recebendo aqui em Os Pingos nos Is, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, já está com a gente. Como vai, presidente? Boa noite, obrigado pela entrevista. Muito bem, agradeço muito vocês estarem nos recebendo aqui, a Caixa Econômica, o banco de todos os brasileiros. Muito obrigado. Legal. Presidente, queria falar sobre o auxílio emergencial. A Caixa começou aí nesses últimos dias o pagamento da segunda parcela, né? São três previstas por enquanto e a gente já está vivendo aí o pagamento da segunda parcela. Mas no começo do pagamento da primeira, houve alguns problemas, as agências ficaram repletas de gente, muitos canais mostraram ali as imagens das agências repletas de pessoas, dizendo que isso estava provocando aglomerações, contrariando as recomendações da área de saúde. Queria saber do senhor exatamente o que aconteceu, por que houve problemas e se esses problemas já foram resolvidos, se agora nas próximas etapas existe a expectativa de aglomeração ou não? Muito obrigado pela pergunta. Sim, nós tivemos problemas porque nós começamos o pagamento de uma maneira muito rápida e sem ter a base das pessoas que iriam receber. Dos 59 milhões brasileiros que já receberam a primeira parcela, apenas 19 milhões estavam no Bolsa Família. Então, nós criamos mais de 30 milhões, quase 40 milhões de pessoas que não estavam em nenhuma base. Isso significa que nós tivemos que montar, no Ministério da Cidadania, uma base totalmente nova e no começo, há um mês e meio atrás, nós pagamos assim que nós recebíamos a análise. Então, só para vocês terem uma noção, 106 milhões de brasileiros pediram para receber o auxílio emergencial. Mais da metade da população e mais de 2 terços dos adultos, são ao redor de 150 milhões de adultos e 106 milhões se cadastraram. Desses 106, 59 milhões foram aprovados, 42 milhões não foram aprovados e você tem 5 milhões sendo analisados pela primeira vez. Então, no primeiro a parcela sim teve fila, durante em especial uma semana, nós já resolvemos basicamente todas as filas, não há aglomeração e por quê? Porque nós estamos pagando por mês de nascimento, dado que nós já temos a base, e depositando para os 60 milhões de beneficiários, mas pagando, permitindo o saque com uma semana ou até 10 dias de delay. Por que isso? Exatamente para equilibrar, pagar o mais rápido possível e ter o mínimo de filas. Então, hoje não há filas, não tem aquela aglomeração, ninguém precisa chegar de madrugada e em duas semanas, na semana passada, nós pagamos 50 milhões de brasileiros. Então, a parcela 2 está basicamente paga, só falta aqueles que receberam, até semana passada, a primeira parcela ainda. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Você, Augusto. Presidente, com a ampliação do universo de beneficiários, qual será o valor total da verba destinada ao auxílio emergencial? Augusto, obrigado pela pergunta. Eu estava agora com o ministro Onix, ele já, isso aí a gente não pode ainda anunciar, mas já temos mais um grupo que devemos receber no começo da semana que vem. Então, esse grupo são novas pessoas que foram aprovadas e que ainda estavam em análise, são alguns milhões de brasileiros. Então, essa pergunta é excelente. O que nós temos hoje de recursos é suficiente para as pessoas que estavam já em análise. Para vocês terem uma noção, nós pagamos 77 bilhões de reais entre a primeira parcela e os 50 milhões da segunda parcela. Logo, o grupo que nós já temos aprovado hoje, de 59 milhões, vai dar 82 bilhões de reais, a terceira 123 bilhões de reais. Então, objetivamente, para o grupo que nós temos aprovados, um pouco mais de 120 bilhões de reais. E para novas aprovações, aí você tem a necessidade de uma ampliação. Mas isso, como o presidente Bolsonaro já falou, o ministro Paulo Guedes, todas as pessoas que forem aprovadas no auxílio emergencial serão pagas e receberão as três parcelas. Pergunta agora de José Maria Trindade. Você, Zé? É um orçamento formidável, né, presidente? É quatro vezes o orçamento anual do Bolsa Família, né? Que fica ali em 30 bilhões de reais. Presidente, foi um projeto emergencial. O dinheiro tinha que chegar rapidamente, como chegou, né? Nas mãos dos brasileiros que estavam em dificuldade, dificuldade criada por normas de estados e municípios. E, finalmente, chegou. Mas aí foram contrabandos, né? Eu ouvi aqui cálculos de mais de 100 mil benefícios ilegais. Culpa, evidentemente, da pressa de se fazer os cadastros. Eu ouvi também que mais de 30 milhões de brasileiros não tinham nem contas em bancos, né? E que foram abertas exatamente para receber. Mas não há como fazer um pente fino, presidente? E depois desse processo, não há como receber de volta o que foi pago de forma irregular? Perfeito, José Maria. Você colocou pontos corretíssimos que são a diretriz desse governo. Todas as pessoas que receberam irregularmente, nós iremos atrás, como o governo, o Ministério da Cidadania e a Dataprev fazem esta verificação. Cabe à Caixa o pagamento. Então, para responder objetivamente, sim. Mais do que isso, a cada parcela existe uma análise nova. Então, uma pessoa que tenha recebido, de modo fraudulento, a primeira parcela, não irá receber a segunda. O governo irá atrás para ser ressarcido e há uma verificação a cada mês. Um ponto muito importante da sua pergunta é Mais de 30 milhões de brasileiros não tinham conta em banco e não estava em nenhuma base de programa social do governo. Então, este processo todo vai além desses três meses. O que significa? Nós iremos pagar, a partir de agora, os benefícios sociais por essas contas digitais que são de graça. E o que está acontecendo agora é que uma parcela sensível dessas pessoas estão usando compras na internet, via cartão de débito automático, pagando contas de concessionárias, boletos, e desde a semana passada, usando o celular como se fosse um cartão de crédito. Então, isto é um programa de inserção digital, inserção econômica e inserção social. Lembrando que estas pessoas são aquelas dezenas de milhões de brasileiros que são os mais humildes, com menos acesso a recurso financeiro e que normalmente, quando iriam pedir dinheiro, pegar dinheiro emprestado, tomavam dinheiro até 25% ao mês. Então, para finalizar, a Caixa Econômica Federal já está estudando, inclusive, um programa de microcrédito, microseguros, para esta base, para que após a pandemia, estas pessoas possam ter acesso a linhas de crédito, a taxas, no mínimo, normalizadas. 20% ao mês não existe, isso não tem nenhum cabimento. Então, este é um ponto que eu acho que é importante falar com vocês. Para você que chega agora, estamos conversando aqui com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, para fechar a pergunta agora do Guilherme Fiuza. Vai lá, Fiuza. Presidente, aquelas cenas de aglomeração, elas ficaram muito conhecidas, especialmente porque era o momento das diretrizes de distanciamento. Então, nós vimos muito as forças locais, de guardas municipais, forças de segurança locais, agindo com muito rigor em relação a pessoas que caminhavam na praia ou na praça, por exemplo, e não agindo, naquele momento, para tentar organizar as aglomerações. O senhor já explicou que esse problema, aparentemente, está resolvido, mas ainda é possível que uma ou outra fila vá se formar, até porque os bancos, esse tipo de rotina está interrompido. Existe, da parte da Caixa Econômica, algum diálogo com as forças locais, especialmente as municipais, para organizar esse espaço, que, inclusive, é um espaço público, fora da agência, e precisaria da colaboração que nós não temos vistos das forças de segurança locais? Fiusa, muito obrigado pela pergunta. Excelente sua pergunta, de fato. Quando nós tivemos as filas, foi um conjunto de coisas. Primeiro, a lei foi promulgada no dia 2 de abril. Cinco dias depois, nós já tínhamos o aplicativo do auxílio emergencial. E 42 milhões de brasileiros se cadastraram em um dia. Então, assim, já foi um volume colossal. Então, nós não estávamos preparados para pagar 7, 8 milhões de pessoas em um dia. Mais do que isso, quando nós começamos a pagar, todo mundo ia à agência. Porque aí a pessoa que podia receber, e a pessoa que não tinha entendido muito bem o que era o auxílio, ia perguntar na agência, e a pessoa que ainda estava em análise, em suma, ia todo mundo. Então, aquela primeira semana foi muito complexa, sim. E nós, hoje, temos 1.240 prefeituras nos ajudando, exatamente, muitas vezes, interrompendo parte do fluxo das ruas, com todos, ajudando a pintar as ruas. Nós contratamos 5 mil vigilantes. Então, a sua pergunta é excelente. Sim, no começo, ninguém imaginava que a gente fosse ter um volume tão colossal. 60 milhões de pessoas sendo pagas em 10 dias. Isso que aconteceu. Então, não há estrutura para isso, mas agora, depois do primeiro mês, nós temos as prefeituras nos ajudando, nós temos uma TI, quer dizer, um aplicativo que hoje, provavelmente, é o maior banco virtual, certamente, do Brasil, mas um dos maiores, se não for o maior do mundo, que foi feito em 20 dias. Então, para finalizar, sim, houve filas. Isso, sim, teve também uma questão de que não houve a coordenação no primeiro momento, porque tudo estava acontecendo junto. Nós enviamos até um comunicado, um pedido formal de ajuda, exatamente no meio do problema, que era uma demanda da sociedade, e nós concordamos com isso. Então, a gestão da Caixa conversa muito. E quando nós enviamos formalmente o pedido para as prefeituras, nós tivemos, em três dias, 800 respostas positivas. Então, isso também nos deixou felizes, porque essa coordenação hoje, ela vem de uma maneira muito tranquila e é um dos pontos principais por não ter fila. E você falou muito bem, alguma fila vai ter. Das 4.200 agências, 300 são agências muito intensas. Então, você pode ter localmente, sim, só que o que acontecia há um mês atrás? As pessoas desesperadas chegaram de noite. Agora, as pessoas já perceberam que vão ser atendidas. Então, não precisa chegar antes, porque nós abrimos, isso é outro ponto importante, às 8 horas da manhã, nenhum outro banco vai abrir às 8 horas da manhã, vamos até às 2 da tarde e abrimos aos sábados e feriados. Com isso, nós conseguimos espaçar o atendimento, atendimento e reduzir as filas. Muito obrigado pela pergunta. E a gente agradece também aqui pela presença o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, esteve aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, presidente, pela entrevista. Boa noite. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês. Vocês têm aí um serviço ao Brasil muito grande. Quero agradecer também a Caixa Banco de todos os brasileiros e em especial dos mais humildes. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado.